Boas pessoal de aqui, falo fulmonas e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal e a Clash Royale Estamos aqui para continuar, muitos têm gostado e pedem para continuar e tudo mais Estou quase também tecnicamente a chegar à Arena 8, deve faltar uns 100 troféus Portanto isso também é ótimo pessoal, vamos continuar a jogar para ver se de uma vez por todas Acabamos com a maldição das lendárias E desde já pessoal, esmaguem o que tem, eu conto com o vosso apoio Vamos começar pessoal para abrir aqui alguns baús Também quero explicar pessoal, estamos quase, que é uma coisa que eu queria fazer há imenso tempo Estamos quase na Arena 8, estamos no nível 8 Que é quando desbloqueia finalmente o desafio Eu não tenho estado a gastar imensas moedas e tal É por essa razão que eu também não tenho conseguido chegar a nível 8 Mas ok, zap, ótimo Mas quando chegar lá pessoal, vamos desbloquear os desafios, os torneios quero dizer Que são desafios também, suponho meu Ok, ouro, morteiro Golem, ok Eu pensava que já, eu já tinha Ela não foi desbloqueada acho eu, mas ok Eu ainda estou na esperança pessoal para depois mostrar tipo no final Uau, ele conseguiu mesmo uma lendária Estou ainda na esperança de um baú grátis ou um baú assim mais baixo Conseguir uma lendária Era um som entornado de realidade, ok Eu talvez também vá abrir um baú super mágico pessoal dependendo de como correr hoje o episódio Portanto fiquem atentos, vamos fazer uma batalha para começar Eu não estou muito confiando pessoal, mas vamos ver como é que corre contra o Batala Ok, vamos dar aqui boa sorte Porque lá está, eu tenho mais jogado pessoal sinceramente para gravar Eu não tenho estado a jogar tanto como eu queria Mas eu continuo a divertir-me sempre que eu jogo pessoal, sempre a aprender novas coisas E sempre a ser destruído também, portanto Isso é ótimo, suponho eu Ok, vamos colocar aqui a bandida atrás pessoal Esperar que eu não tenha assim muita coisa para me contra-atacar Ok Vamos colocar aqui a mosqueteira pessoal, ótimo Vamos colocar aqui a mosqueteira para acabar com aquelas coisas ali Espíritos de fogo para ajudar ali os gigantes Só pode ser que nós consigamos destruir já ali a primeira torre, o que é ótimo A princesa, a bandida pessoal já conseguiu fazer alguma coisa, o que é interessante Ok, eu não sei, vamos tentar utilizar a pessoal aqui Vamos parar agora um bocado para respirar Eu podia já talvez destruí-lo pessoal, mas Eu vou tentar recuperar um pouco o nosso elixir Ok, vamos colocar aqui a tua bruxa já que ele está a fazer isso Ótimo E vamos ver se a bruxa consegue fazer alguma coisa em relação àquela Fábrica de elixir que ele tem ali Ok Ele está a tocar ali aquela minha, o meu balão pessoal Mas não há problema, era o objetivo Ok Se eu fizer isso já é ótimo E já ficou com certeza de vida Portanto, vamos atacar pessoal Acho que a minha Ele não fez muita coisa Agora é que ele joga aquilo, a sério A sério que agora é que ele veio jogar aqui o pessoal Ok Vamos colocar aqui espíritos de fogo pessoal Uau, ok Agora é que ele joga aquilo pessoal Agora é que ele joga aquilo Ok Eu não estava à espera, sinceramente Foi bem jogado da parte dele Eu, uau Ok Será que ainda vamos conseguir destruí-lo antes que ele se desfaça Em dois pedaços Basicamente Ok Tentar ao máximo, só faltam 77 de vida Já que ele está a atacar Nós vamos também atacar ao mesmo tempo pessoal Vamos tentar fazer ali alguma coisa rapidamente Ok Não vamos nada, afinal Ele parece que agora é que o pessoal decidiu lembrar-se E jogar E conseguir jogar Ele agora está a destruir-me Completamente Ok, já que ele fez aquilo pessoal Ele agora não vai poder defender Portanto, vamos atacar ao mesmo tempo E deve ajudar Deve ajudar para acabar com ele Espero eu Só falta literalmente 77 de vida pessoal Yeah Ganhamos Ok Ele jogou mal, eu acho Ele podia ter feito muito mais Oh Toma Ganhei o primeiro Ganhei Tecnicamente pessoal Eu ganhei o meu primeiro baú mágico Eu já abri um Eu tive que comprá-lo Mas este foi o meu primeiro baú mágico Oh Vai ser alguma vez que conseguimos ganhar um baú mágico Numa batalha pessoal Eu quero saber Uau Eu não vou conseguir abrir-lo hoje Tecnicamente Mas Vamos deixá-lo para o episódio de amanhã Vai ter já o episódio de amanhã pessoal Garantido Para ver a lendária que vai sair aqui Não se preocupem Vamos fazer mais uma batalha pessoal Até porque se eu ganhar Eu acho que vamos subir até Arena 8 Vamos aqui dar Boa sorte Para alguma razão tem dado sorte Agora A boa sorte vai dar Azar Ele não disse nada Ok Eu fico triste Ok Vamos jogar aqui pessoal E ver o que é que ele vai fazer Ah Mago ali Ok Hum Será que ele vai jogar mais alguma coisa? Ok A mosqueteira tem mais alcance Suponho eu Portanto vamos Colocar aqui Ok Bruxa logo atrás O nosso gigante vai servir de tanque pessoal Para além de tudo o resto Portanto isso é ótimo Vamos colocar aqui espíritos de fogo Para atacar o mago ali Para destruir rapidamente aquelas coisas ali atrás Ótimo Não há problema pessoal Porque agora nós temos a bandida E temos E temos também aqui A nossa maga Portanto isso é ótimo Ah Ele tem aquela coisa irritante Ótimo Suponho eu Enquanto que ele já gastou basicamente o elixir todo Ele ficou contente Ok Ele está contente pessoal Para alguma razão Vamos só ver se nós conseguimos Ah Oh Se calhar não devia ter utilizado aqui o pessoal Vamos defender aqui Rápido Ótimo Ah bem jogado da parte dele Ok Vamos deixar o pessoal Vamos Acho que Acho que nós conseguimos acabar ali com o resto Apesar dele tirar alguma Parte da nossa vida Suponho eu Vamos só recuperar agora aqui um pouco o nosso elixir Pessoal Ver se nós Temos alguma forma De atacar Algo assim Ok Eu não sei Eu vou Vamos colocar assim pessoal Vamos colocar assim deste lado Ele não está a fazer muita coisa Ele está a defender mais Parece que agora todos defendem Em vez de atacar Isso é interessante Suponho eu Ok Vamos colocar aqui pessoal Bem jogado da parte dele Aquela carta é muito forte pessoal Mesmo Muito forte mesmo Ok Esperar que isto aqui Acabe com ele Vamos colocar aqui o mago pessoal Para defender contra o mago Mago contra mago Acaba empatado Portanto isso é ótimo Ou não Ou tecnicamente não Portanto Ok Vamos defender pessoal Eu não quero acabar Ou não quero perder aqui O meu Isto que eu tenho aqui Vamos Vamos atacar por aqui pessoal Vamos fazer qualquer coisa Aqui deste lado Ok Vamos fazer aqui alguma coisa Deste lado rapidamente Ótimo Hum Hum Ok Vamos colocar aqui a bruxa pessoal Vamos colocar aqui a bruxa Vamos colocar aqui espíritos de fogo Ótimo Só para defender aqui deste lado Magnífico pessoal Vamos atacar aqui deste lado Já que ele não está a fazer nada Agora é quase defender Mais do que outra coisa qualquer Suponho meu Ah Ok Suponho que sim Vamos colocar aqui a bandida Pessoal Rapidamente Por favor Vens dos gatos Uau Conseguiu Aquela carta pessoal Está-me a matar imenso Está-me a destruir Bastante menos A minha vida Isso é nada bom pessoal Vamos colocar aqui o gigante Para servir quase de tanto Ok Ótimo Vamos colocar aqui espíritos de fogo pessoal Para atacar atrás Ótimo E bandida Para defender aqui Basicamente do inimigo Eu odeio aquela carta Aquela carta é tão má pessoal É tão forte É o que eu quero dizer Mas é tão má para mim É tão horrivelmente má Vamos tentar aqui Jogar mago e mosqueteira Para atacar o inimigo Vocês sabem Aquela coisa do costume Ok Ótimo Bem jogado da parte dele pessoal Suponho meu Ok Vamos colocar aqui isto Nada mau Nada mau Já não foi mau pessoal Eu diria Vamos colocar aqui para defender agora E atacar com o que nós tivermos Ok Vamos colocar aqui pessoal A mosqueteira Deste lado Ok Ótimo Vamos colocar aqui a bandida pessoal Para defender Mais do que nunca E Exército de escolher de sol Em cima Para defender Como é óbvio Ok E agora pessoal Vamos colocar aqui o gigante Logo a atacar Estamos com tudo Ou com nada pessoal Falta um 3 segundos Eu não posso Empatar isto Por favor Ok Eu estava à espera De uma vitória Mas Se bem que o empate É ok Ok Rápido Tu consegues ganhar hoje Yeah Ok Vamos dar aqui Ele até foi bastante simpático Vamos dar aqui um Yeah Será que eu subi? Eu não faço ideia Eu acho que ainda não Mas podemos abrir um baú da coroa Pessoal O que é ótimo Eu vou Pessoal Eu queria hoje fazer um episódio Gigante Super especial Eu sei que muitos têm curtido E eu quero ver se Quero ver se vocês querem que eu abra o baú Pessoal mágico Já amanhã querem que eu faça um vídeo Eu talvez faça um Abrir um baú mágico E um baú super mágico Deixa o gostei para apoiar Não custa nada E eu agradeço para caramba Obrigado mesmo Mas vamos aqui Abrir um baú de sol A coroa E homem eu prometo Eu trago isso Hoje eu tenho que despachar Ainda tenho alas E tudo mais Ok Gemas Mega servo Ok Eu não faço ideia Bem se é uma boa carta É uma carta rara Bola de fogo Espíritos Ok Isso é ótimo Eu adoro espíritos E Tornado Era aquela carta Horrível Que ele estava a utilizar E estava a ser Ele estava a utilizá-la bem Estava a ser super interessante Foram dois jogos Pessoal Duas vitórias consecutivas Duas cartas interessantes Um baú mágico Um freaking baú mágico Eu fico contente Muito obrigado Pelo vosso companhia Pessoal Obrigado pelo vosso apoio Eu sinto que já estou A melhorar bastante Falta Está aqui a ver Pessoal Ainda falta Alguns troféus Para subir Mas no próximo episódio Talvez Portanto Muito obrigado Pelo vosso companhia Obrigado pelo vosso apoio Um abraço E até à próxima E até à próxima Tchau